O que foi que fez você perder a coragem de lutar? O que foi que fez você perder a coragem de viver? O que foi que fez você chorar quando era tempo de sorrir? O que foi que fez você perder quando era tempo de ganhar? Decepções e frustrações Sonhos que morreram antes de nascer A mesma rotina, noite e dia Marcando a esperança que havia em ti E eu te digo, vem pra Jesus Esqueci tudo Um novo tempo ele tem pra te oferecer Com suas mãos Enxugue as suas lágrimas Um toque de vida Te dá razão pra viver Olha só, olha só Te faço um leão Sem medo de nada Os carros de Deus São vinte milhares Milhares de anjos Sempre ao teu lado E o lema? O lema de Cristo É o quê? Vem pra Jesus Vem pra Jesus E esqueci tudo Um novo tempo Ele tem pra te oferecer Com sua dor Enxugue as suas lágrimas Um toque de vida Um toque de vida Te dá razão pra viver A igreja Te faz um leão Sem medo de nada Os carros de Deus São vinte milhares Milhares de anjos Sempre ao teu lado E o lema de Cristo É vencer Vencer Vem pra Jesus Esquece tudo Um novo tempo Ele tem pra você Ele tem pra você Jesus tem pra você Com sua dor Jogar suas lágrimas E o lema de Cristo A vida E o lema de Cristo É vencer E o lema de Cristo A vida É vencer Te faz um leão Te faz um leão Sem medo de nada Buscar os carros Os carros de Deus São vinte milhares Milhares de anjos Sempre ao teu lado E o lema de Cristo É vencer 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 Vem pra Jesus Esquece tudo O novo tempo Ele tem pra te oferecer Com as suas mãos Com as suas mãos Enxuga São vinte milhares São vinte milhares Milhares de anjos Sempre ao teu lado E o lema de Cristo É vencer 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 Uhuuu Deus é maravilhoso A Ele toda a honra Todo o amor e toda a glória Uhuuu Deus é maravilhoso Levante a sua cabeça Levante a sua cabeça Levante a sua cabeça Não olhe pra baixo Olhe para cima Olhe para cima O seu é pra cima E você pode tudo em Jesus Vencer Vencer Uhuuu Como é bom louvar a Jesus igreja Como é bom louvar e clamar o nome de Jesus Proclamar a sua palavra Abraão